e bom dia pessoal beleza esse vídeo de hoje pessoal vai ser específico a gente tá falando um pouco das coisas da roça tô aqui com espírito de meio e recém tirado da lavoura e tô aqui mandioca é o mesmo material que faz farinha faz polvilho e com a carne seca aqui a carne segunda seca secou que esturricou que é onde eu tô lavrando ela aqui com a faca pessoal a gente tá fazendo aí um angu o que que nós vai usar o que que nós vai usar aqui nesse angu aqui a gente tá usando primeiramente a panela segundo o fogo fogão né vamos usar um pouco de óleo de sal e depois de pronto querendo ter um cheiro ver pra logo em cima fica ideal e eu geralmente eu gosto de fazer com carne porque isso aqui vai dar um gosto dá um gosto específico e na hora que eu tiver a panela lá na hora é frigido a gordura eu vou tá mostrando mais um pouco o passo a passo do decorrer aqui do vídeo beleza é só o igualmente nós falou do segmento eu tô fazendo assim pessoal vou tirar fatias bem pequena tá vendo e quanto mais fina e quanto mais seca vocês poder secar a carne mais saboroso fica o angu mesmo se vocês for fazer um arroz também fica saboroso demais e a forma de fazer eu vou falar logo vocês é muito fácil primeira coisa ela tem que pegar né a panela lavadinha pegar as ladras de carna jogada na panela aqui ó ó e não tem esses polos de carne que isso aqui que dá o gosto no arroz ou seja uma agulha você ver ó ó quando mais fina se você poder ralar tipo ralar um queijo melhor ainda viu é que quando tem um triturador aqui mas se você tiver mais gostoso fica e nessa época agora você tem que aproveitar os momentos e a natureza oferta o seu milho verde é mais de conta esse milho que mesmo eu e eu ganhei ele foi solvando lá da barreirinha que trabalha aqui bem por frente ao hospital que de duro clima gerais aonde que eu deixei a pra frente a vocês tá buscando comprar um milho orgânico que na mão do meu colega aí comprei uns dois espíritos ele deu umas três me fazendo propaganda pra ele e nós tá conversando também a gente a gente fala o que merece uma pessoa boa pessoa que eu peguei no tempo né e a gente não deixa e daquilo ressalva o amigo tá falando muito obrigado pelo presente que me deu aí viu daqui a pouquinho minhas crianças vai sair saboreando aí agora eu sei que eu vou colocar aqui ó daqui a pouco nós vamos lá mas vai lá ver que vai ser o outro procedimento e a forma de descascar comer é aqui ó é perfecto no indicador ainda aqui atinal tem uma série de de e procedimento a ser tomado aí meu vou deixar aqui esse campo aqui que eu não vou ter que lá ver ele viu geralmente os que abrem aqui ó a gente faz isso é para fazer assim também tá vendo abre de diversas formas vocês verem se é bom que o cabelo já vem junto ó oi 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 é a vocês pega que ele a forma no milho você pode ver com os cabelos já vem junto aqui ó tá vendo que fica tudo aqui ó ó ficar menos o minutes vocês tá tirando depois lavando a gente gosta de fazer isso aqui só que dessa forma aqui agora vocês vão ver que tem uma diferença os cabelos ficam você viu aí mas não adianta muito aí você está fazendo isso aí vocês veem o procedimento vocês acharem que é mais adequado para vocês no caso desse meio que é um meio pequeno eu vou colocar 5 espiga para sair começou a estragar esse meio começou a querer estragar esse meio 4 vou colocar 5 1, 2, 3, 4 4, 4, 5 já acho que já está de bom tamanho vou colocar mais um aqui aqui a gente pode estar deixando também 4 para cozinhar para as minhas vozes inclusive pessoal vamos agora para o outro procedimento eu vou levar o milho para lavar e volto no vídeo aí para vocês verem como é que vai ser o andamento aí beleza pessoal pessoal igualmente eu falei para vocês já lavei o milho já e agora vamos fazer o corte do milho na vasilha aqui para a gente estar moendo ele no liquidificador ou no ralo como eu tenho um liquidificador no liquidificador aqui eu corto aqui dentro dessa vasilha aqui então vocês podem cortar assim vendo do jeito que vocês acharem melhor o tanto vocês podem passar no ralo se vocês estiverem no lugar que não tem energia vocês tem que passar no ralo mesmo não tem nada não se você tiver energia e tiver um o milho no liquidificador vocês vão passar no liquidificador vocês estão vendo para a galera ver aí tá perguntando está dando para ver certinho né está dando para ver tá ó você vê ó 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 tá vendo nesse jeito que eu tô fazendo é isso aqui pessoal você não sabe o tanto que é forte delicioso saudável porque até então é orgânico coisa orgânica é coisa boa coisa produzida sem agrotóxico sem veneno hein um veneno que esse milho aqui levou mesmo coitado a enxada para poder limpar ele e aí os dias da grave para agredir a terra para fofar para abrir ali a chance dos micro-organismos se espalhar mais na terra por o mantimento alimentar após a chuva né ó ó quanto mais ela alvinha assim que eu dou um ângulo bom sabe o que que se aproveita mais o amido do milho o amido do milho é tanto acho que a gente tem nós vamos ter que se peneirar ele depois uma parte do milho aqui não vou aproveitar mas galinha aproveite no momento eu tava conversando com o Sovano e hoje ele vende mandroca orgânica também a sua própria produção lá e ele falou olha aqui o que eu vendo aqui o caso volto no mercado pra trás vem cá não perde vem cá tem polo tem galinha né que eu posso tá pra mulher não sei pra vender mas é as outras criações alimentar então isso é importante e a lembrando vocês deixar aí um grande abraço a todos pequenos produtores rurais que vem na sobrevivência da vida da roça que não é brincadeira lembrando vocês também que eu sou produtor rural também viu sou produtor rural eu sei como é que é a dificuldade de vocês trazer um produto orgânico aqui ó ele quer um espiga pequeno mas é orgânico não adianta que espiga nesse tamanho de pivô não adianta aquele ali é só agrotóxico tem sabor de nada você come o mil ele tá comendo um pedaço de isopor aqui não porque você come o mil você sente o gosto do mil sabor né real pessoal olha o que você ver ficou tá vendo aqui agora vamos pro outro procedimento agora vamos usar esse osificador agora galera eu faço um jeito aqui ó pra facilitar mais aí você não precisa encher o copo todo não vocês podem deixar mais ou menos na base mais ou menos pra vocês tem um controle viu aí deixa eu colocar aqui pra galera ver deixa eu colocar aqui nessa posição aqui ó não dá pra vocês verem um pouco nessa posição aí pra ficar legal agora aí isso encaixou engraçado que esse ventilador aqui da mundial ele não roda não ele não roda não viu só arranca aqui pra rir ele não roda não pessoal aí ó três velocidades viu primeiro você vai aqui pra não estragar o o o o o o o funcionar aqui pra vocês ver direito no ligar então cuida aí já tá já foi bem usado já com esse produtor no ligar que é o 01 grossidade 123 aqui desliga ó aqui tem aqui tem o pulso aqui é por ser movimenta esse carro pelo quebrador vem que pesado é caroço tá vendo você vai aqui ó no pulso dele vai quebrando quando vocês vê que ela tá bem já misturadão lembrando vocês que é um ventilador muito forte e mundial também viu um forte mesmo é um ventilador que eu gosto muito de trabalhar com ele também em questão disso aí eu tava caçando a outra pneu lá é só essa aqui a gente tava caçando uma grandona olha toma os dois um pouquinho você finaliza no três aqui ó aí ó beleza prontinho segundo passo generar o produto aí ó a gente tirar o excesso que não presta que não presta não que não serve pra não fazer orgulho aí a outra peneira sumiu pessoal demorou um pouquinho pra vir e desculpa vocês eu sei que vocês ficam orgulhados esperando eu ir ó pode ver que sempre fica um pouco na vazia precisava e depois é só pedir um outro ângulo aí se fosse eu vou colocar em outro ângulo pra vocês verem também vai mexendo aqui galera opa mexendo vendo vai experimento assim bastante o liquid quando vocês perceber opa não cair lá não quando vocês perceber que não vai mais não tá mais pingando muito aqui ó isso tudo vai engrossar pra virar um angosto E aí . . . . pode deixar de sacudir assim ajuda muito a amarrar também ó com a peneira eu gosto de fazer isso tá vendo pessoal nesse ponto aqui tá deliberado Ah você ia perguntar o José e o senhor que que você faz o que você faz com ele para fazer bolo com ele você querendo você pode fazer bolo não querendo você pode jogar para as galinhas ou para os porcos que seja para o gado seja que for pessoal agora vamos lá agora vamos agora pessoal e vamos agora levar o fogo para nós fazer as preparações Beleza para fazer agora pessoal a carne a carne já tá aqui toda aqui ó tá vendo tá bem esfariadinha deliciosa quanto mais igualmente eu falei quanto mais fino você poder cortar da gostosa de dilete mais mais delicioso fica então nós vamos usar óleo sal e alho e o e o produto que é o milho né é o milho que a gente vai produzir o angu não produzir o angu com esse milho até agora esperar agora fritar aqui primeiro depois a gente tá adicionando o alho a gosto o angu e se você tivesse o cheiro verde depois de pronto podia jogar por cima Beleza vamos aguardando aí e dando seguimento e aí você pode ver ó a cara ela vai ela tá ficando roxa sabe você quer ver que vai gostoso mesmo você quer ver ficar gostoso mesmo vocês é vocês mesmo compra uma carne aí não precisa ser de primeiro não não compra uma sogra uma carne de um gado bem assim orgânico não tem que comer muito muita ração vocês mesmo absorvam o lugar que morre precisa ter no assento muito e deixa secar à vontade no ponto dela a voar cortar bem fininha o sabor é outro quanto mais carne colocar mais saboroso vai ficar isso aí isso é fato é realidade viu esse escuro na gordura aí ó esse escuro na gordura aí é os pozinho da carne viu não trabalha não aí que fica aí que tá o sabor a gordura você pode tá usando gordura de soja ou mesmo tendo você pode tá usando também gordura de soja ou mesmo tem gordura de soja ou mesmo tem gordura de soja ou mesmo tá vendo tá vendo ó tá fritinho se você deixar mexer mais que vai queimar agora uma vez que praticamente a moça o que que eu vou fazer primeiro pegar outra colher aqui ó o que esse é algo que já sentou um pouco no fundo e já sentou me dá mexido no primeiro enquanto ele vai vai agasar ele lá para mais um jeito você pode ver que tá molindo a ver legal colocar grossão agora vem aqui no tempero ai sal a lembra a lembra aí que a carne só ela já tem sal já viu tá vendo isso aqui a gosto cada pessoa faz do jeito que acha que é necessário ficar mais saboroso para ele e eu meio que na comparação mesmo eu posso essa quantidade Zinho aqui é suficiente tá vendo ó eu tô com medo de passar agora eu tenho esse pedaço aqui eu tô com medo só ficar saguado aí ó tá entendendo aí ó esse negócio pode somar a medida do milho aí que nós que nós produziu aí e aí e aí e aí a senhora josé agora você já colocou aí agora só pode embora deixar tampar frevei seu lá mais não agora você não pode parar de fazer isso aqui ó a pretensão não vou não vou pausar o vídeo hora nenhuma ó tá fininho da sua atenção vou pausar o vídeo não o vídeo vai ser pausado e eu não vou pausar o vídeo não vou parar de mexer já porque tá meio grosso já quando vai ser manter aqui ó a nossa mãe tem que ver um negócio mais rápido ó o segredo é isso aqui é um lugar de mexer viu baixa o arroz aqui legal aí nessa mexida nossa aí que aconteceu com a colher o que aconteceu eu vou descartar essa aqui pegar outra o povo serval ainda tá fina ainda só tinha paguinho tá vendo claro que um tanto de água desse que me inicia me inicia um pouco né um pouco aí de 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 milho mais mas eu regreito e já para mim também na minha você é com agrossões aqui ó eu já sinto eles engrossando tá vendo a gente não pode parar não viu já está frio ainda tá vendo conforme o vai esquentando aí se eu tivesse mais forte no meio ela tava pulando já não comer por exemplo que eu coloquei cinco espadinha muito fraquinha Tem água demais aqui Você pode ver que a carne vai chipando no meio Olha, olha começando a engrossar, galera Olha, engrossando Vai esquentuar, agora você cresce no segundo agora Olha, já tá mais grossa Já tá grosso, já bem mais grosso do que antes Dá pra ver a textura, vocês olhando aí Olha não, como é que diferenciou Eu vou deixar ele freio um pouco mesmo Se você quiser que ele fique grossão Você pode deixar ele freio aqui à vontade Só que eu, praticamente, eu gordei mais ralento, sabe? Mais gostoso, eu acho mais gostoso Olha aí, olha aí, tá grosso já Olha aí, já tá enrolando mais, batendo mais bolado, tá vendo? Pessoal, praticamente o angudo já tá pronto 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 Querendo, galera Vocês podem deixar ele Ele seca mais Ele tava aqui, ó Já secou uma quantidade boa Que quanto mais tempo você deixe freio Vai engrossando mais Encomente eu vou falar pra vocês Eu, particularmente, eu gosto de jogar isso Sendo a comida desse jeito aí, ó Eu, no caso mesmo, né? Mas cada pessoa Tem um jeito E um, e o outro detalhe também Não vou enganar vocês não E esse aqui já tá grosso Sendo aqui o milho que eu usei Muito novo E eu não tinha, assim, um amido assim Mais reforçado Então ele precisava de massa Bastante massa Eu tô achando Que às vezes que o dinheiro é muito pequeno Coloca uma quantidade de água Assim um pouco mais Mas a forma de fazer essa mesmo, viu? Não tem outra Eu já experimentei aqui Tá delicioso Tá delicioso Pode ver que cada minutinho que ela passando Você pode ver Que ele vai, ó Tá vendo, né? Ele vai aí Engrossando o caldo aí, ó E a forma dele freio É uma coisa engraçada Tá vendo, né? Ó, com coisa Com um vulcão Em, em, em Um vulcão, como é que fala? Um vulcão em erupução Entendendo? Pensa na quentura Que é isso aqui Ó Se você comprar o fubá de mil Pronto Já vem com vermelho E tudo Amito Tudo misturado É pra não frever Ele embola na hora Porque ele já tem muita massa Aqui não É que é só o caldo Do amito Do mil novo Ainda ficou muito Eu corro pra trás ainda Vocês viram lá, né? Aí Que agora eu vou deixar aqui Mais cinco minutos Ou três Que vai ficar Bem grossinho E ó Eu já vou tirar do ponto aí E eu no caso O meu aqui Aqui já tá Pra mim já tá bom Mas aí É sempre que Normalmente Eu sempre falo os vídeos Fica a gosto Seus aí Fazer da forma Que vocês acham Que é mais conveniente Beleza? Abraço Até o próximo vídeo Nós todos Com saúde Dá seguimento Do vídeo Compartilha Beleza então Dê um tchau Escreve no canal Não foi escrito